Muito bem-vindo à nossa live de todo dia, porque todo dia a gente pensa em crochê, pelo menos, né? Se a gente não faz todos os dias, a gente pensa todos os dias, porque todos os dias a gente faz amigurumi, ou se não, pelo menos a gente pensa neles, por isso, eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 13 horas, pra gente, então, ter essa conversa, né, essa conversa próxima sobre assuntos que fazem parte do nosso dia-a-dia, do nosso dia-a-dia como amigurumérias, do nosso dia-a-dia como eu, prezárias, do nosso dia-a-dia como mulheres artesãs, ó, que querem viver cercadas de fofuras. Hoje, quem está aqui comigo é o Paçoca, me fazendo companhia, o gato da ONG, que leva um coração no bumbum e tem esse rabinho muito especial, pernocas articuladas, já me acompanhar ao longo desta live. Na semana passada, eu deixei uma caixinha de perguntas, já estamos na segunda semana, né, da nossa live todo dia, deixei uma caixinha de perguntas com os assuntos, dificuldades que tu gostaria de falar mais, e um dos assuntos mais pedidos foi justamente amigurumis, a pronta entrega, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, minha linda, seja muito bem-vinda, vou ver aqui, que eu botei também hoje de manhã, né, quando eu defini o assunto, é, caixinha de perguntas nos stories, pra que tu, então, me tirasse, não, pra que tu me dissesse as tuas dúvidas, né, perguntas ou dificuldades em relação a este tema, e tá recheado de dúvidas aqui, então, me mostra que foi um excelente tema a ser escolhido. Primeiro de tudo, vamos ambientar essa conversa? Vamos ambientar essa conversa. O que que significa amigurumis e a pronta entrega? Significa um amigurumi que é tecido, escolhido por ti, tu teceu, porque tu teve esse interesse, nós vamos falar a fundo sobre isso hoje, tu teve o interesse de tecer essa peça, tu foi lá e teceu, e então tu oferece essa peça pra venda, ela não foi uma encomenda, foi tu que determinou que ela seria tecida e que ela, então, seria vendida pelo teu ateliê. É como a gente usou o exemplo da Riachuelo, né, semana passada, vou usar o exemplo da Riachuelo também. A Riachuelo tem lá roupas, bolsas, acessórios, maquiagens, um monte de produtos por lá, e eles são a pronta entrega, ou seja, tu vai lá, escolhe, pega e leva pra casa. Tu não fez uma encomenda dessa peça, é diferente de uma confeiteira, que tu vai lá e pede, né, um kit festa, bolo, 200 docinhos, 500 salgados, tu encomenda exatamente aquilo que tu quer. Não, é a pronta entrega, balcão de padaria, né, ah, me vê esse bolo aí, me vê esse... E aí tu corre o risco de não ter aquilo que tu deseja, exatamente daquele jeitinho, tu vai lá, tá, à mercê do que aquela padaria oferece, a mesma coisa às nossas clientes, quando dependem da pronta entrega, tá? Então, pronta entrega, o próprio nome já fala, né, pronta entrega, encomendou, despachou, chegou, né, diferente de uma encomenda que pode levar bastante tempo pra receber. Quando tu tem uma agenda lotada, né, de encomendas, como no meu caso aqui, quatro meses de lista de espera de encomendas, muitas alunas amadas da Universidade de Migrum também, com um, dois, três, quatro meses de lista de espera das encomendas, isso significa que a cliente vai fazer a encomenda hoje, nós estamos no dia 28 de agosto, vai receber setembro, outubro, novembro, dezembro. Fazendo a encomenda hoje, ela recebe a peça em dezembro. E a pessoa espera, sim, amanhã a gente vai falar sobre encomendas, tá? Pronta entrega, não, ela foi lá, olhou e ela, então, disse, eu quero o paçoca, beleza, vou embalar o paçoca na caixinha e vou despachar pra ela, ela recebe, assim, a única, o único tempo de espera, normalmente, é o tempo da logística, né, de correio ou quem quer que vá entregar por aí. E aí, eu vou vir aqui, então, com as perguntas, minhas lindas, aqui, ó. Como saber, a Fê tá perguntando, como saber o que deixar a pronta entrega, como saber o que vai vender? Tem algumas questões relacionadas a isso aqui, tá? Mas é basicamente isso que a Fê resumiu aqui, bem estruturadinha a pergunta dela. A primeira coisa, como definir, né, o que botar a pronta entrega, é tu saber pra quem tu vai vender. Mariana, como é que eu vou saber quem é que vai comprar as minhas peças? Eu tô começando agora. Agora, se tu estás começando agora, tu precisa imaginar quem é esse teu cliente ideal. A gente já teve uma live de todo dia falando sobre nicho. Se tu não assistiu, volta no feed aqui depois dessa live e procura lá a live que a gente fala sobre nicho, tá? E aí, tu vai entender um pouco mais. Por exemplo, eu escolhi o nicho infantil. Então, quem é que vai comprar essa peça? Pessoas que querem presentear crianças, porque criança não faz compra, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso entender qual é o interesse das crianças pra chamar a atenção dos adultos que vão fazer essa compra para as crianças. Eu preciso, é fundamental, eu entender quem é que tá lá do outro lado, quem é que eu quero atrair. Porque é diferente eu atrair uma pessoa que está interessada, né, em peças para bebês, do que uma pessoa que tá interessada em peça para decorar um evento. É completamente diferente. É diferente de uma pessoa que tá procurando lembrancinhas pra um casamento. Uma pessoa que tá buscando lembrancinhas pra um evento. Uma pessoa que tá querendo presentear os seus clientes. Uma pessoa que quer presentear um adulto. É diferente de criança pra adulto. Então, eu preciso entender esse universo que eu quero atingir pra que eu, então, possa escolher quais são as peças que eu vou tecer. É por isso que lá dentro da Universidade Amigurumi, a gente tem aula sobre área de atuação, a fundo pra tu escolher qual é a tua área de atuação, decidir qual é que é a melhor pra ti e como é que tu vai entender esse público. Se tu teve comigo no treinamento Amigurumeira de Sucesso Passado, tu sabe da estratégia PPV. Produto Público e Valor. O público, a gente precisa conhecer a fundo as pessoas que vão ter contato com as nossas peças pra, então, a gente saber gerar esse desejo. Não dá pra tecer de forma aleatória. Porque se tu tecer de forma aleatória, ai, guria, tu vai acabar a acumuladora de bichinhos e bonecas. Precisa entender comportamentos e tendências. Precisa saber qual é a tua área de atuação pra tu, então, atrair as pessoas certas. E aí, as peças não ficarem encalhadas. Deixa eu te falar. Por exemplo, o Paçoca. Como é que, mas eu não sei, eu não busquei ainda, eu preciso de uma luz, eu preciso agora, eu preciso começar agora, já. A turma da Universidade Amigurume não tá aberta, me socorre, o que que eu faço? Então, se tu não sabe nada disso ainda, eu te aconselho fortemente que te prepare, né, pra estar comigo na próxima turma da Universidade Amigurume. Mas enquanto isso não acontece, o que que eu te digo? Busca peças que sejam universais. O que que eu quero dizer com peças universais? Peças que vão atrair diferentes públicos. Peças que não são extremamente nichadas, peças que não são extremamente fechadas, tá? Por exemplo, o Paçoca tá aqui, não é à toa, nada é aleatório nessa vida, tá? O Paçoca tá aqui justamente por isso. O Paçoca, ele agrada meninas, ele agrada meninos, guria, de verdade. Meus sobrinhos, tá? De 12, 13 e 15 anos, eles vêm aqui em casa, é o Paçoca que eles olham. O Paçoca e a Tati Tuga. A Tati Tuga também é um excelente exemplo de peça coringa, né? Então, eles vêm aqui e eles olham, eles pegam, eles abraçam. As meninas também. Os adultos amam o Paçoca. Ainda mais amantes de gatinho, amantes de pets, guria, todo mundo ama gatinho, né? Gatinho é universal também. Então, o Paçoca é uma excelente peça, um exemplo, né, de peça universal pra tu ter aí a pronta entrega. Porque é uma peça fácil. Além de ser uma peça fácil de tecer, é uma peça fácil de se entender. É uma peça fácil de se querer. Ele é diferente. Não é um gatinho qualquer. É um gato rixofudo, gorducho. Um gato que gosta da vontade de amassar ele mesmo, né? E isso atrai as pessoas. Então, se tu não entende da tua área de atuação, ainda não definiu o teu nicho, não entende do comportamento e tendência do teu público ainda, e tu precisa decidir quais são as peças que tu vai tecer, procura por peças universais. Peças que vão agradar todas as idades e todos os gêneros também. E aí tu consegue ter um pouco mais de facilidade de saída dessas peças. E aí, só que não é só, não é só a peça, tá? Precisa saber definir muito bem também? Paleta de cores. Porque faz diferença, a paleta de cores faz toda a diferença no atrair as pessoas. Lá na Universidade de Migrú, eu vou te dar uma palinha, né? A gente fala sobre cores e as cores, elas podem definir o gosto. As cores, cientificamente comprovado, né? Coisa de pesquisa, nível profundo, porque as marcas, as grandes marcas não fazem nada aleatório também. Por isso que eu tô aqui sempre te puxando, né? Sempre te puxando. Não faz aleatório, não faz à toa, não faz só, ai, vou fazer, vou fazer. Não. Pra tu fazer dinheiro com os amigurumis e ter o teu ateliê lucrativo, não pode ser no orgânico, não pode ser no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Precisa ter direção, precisa ter o caminho definido, tu precisa agir como uma eu empresária. Por isso que eu tô aqui, pra te ajudar, porque não é fácil, não. Mas precisa ter um caminho, tá? E aí, então, como eu tava falando, as grandes marcas, elas fazem pesquisa de mercado, e pesquisas profundas, com pessoas mesmo, tem grandes áreas de pesquisa que as pessoas vão pra lá e fazem grupo de teste, que eles chamam, tá? E as cores são determinantes pra determinar uma venda. Se a pessoa não gosta de amarelo, ela não vai comprar uma peça amarela. Não vai. E aí é onde entra a encomenda, tá? E a gente vai falar sobre isso amanhã. Mas se a pessoa não gosta de vermelho, por mais que ela tenha amado o paçoca, ela não vai comprar o paçoca vermelho. Por isso é importante tu conhecer o comportamento daquela área de atuação. As tendências da tua área de atuação. Porque aí aumenta, mas de uma maneira absurda, as tuas vendas de peças à pronta entrega. Não é aleatório, minha linda. Não é, tá? Qual é uma outra forma de escolha? A primeira forma de escolha, né, de que peças tecer, é tu conhecendo a tua área de atuação, conhecendo o teu, as comportamentos e tendências, né, o teu público dessa área de atuação. E aí, aí, aí tu vai assim, ó, nadar de braçada, como diria um chefe meu. Vai tranquila, né, na escolha das peças que tu vai ter à pronta entrega. A outra forma é essa, buscando peças universais, peças que atraem a qualquer pessoa, pequenos, grandes, meninos, meninas, adultos, jovens, em qualquer momento, essas peças são aceitas, né, e se encaixam ali, como no caso do Paçoca, que eu tô te falando aqui, como no caso da Tati Tuga também. Eles vendem muito bem por conta disso. A segunda forma é essa, então, a terceira forma é escolher peças que vão te agregar conhecimento. Sim, minha linda! Peças que vão te agregar conhecimento. Quais seriam peças que vão me agregar conhecimento? Por exemplo, vou usar o Paçoca de novo, tá? Essas pernocas articuladas aqui, esse pezinho dele, parece que foi costurado, não parece que foi costurado essa sola? Não é costurada essa sola. Esse bordado de coração, esse rabinho aqui, ó, especial dele, olha essa costura dele aqui, ó, é costurada essa orelha, é costurada. Então, são coisas que vão agregar no teu conhecimento. Tu tecer o Paçoca, te leva já pra um outro nível, amigurumístico, tá? Porque vai acrescentar técnicas aí pra ti. Ah, vai ser aí. A Nina, bailarina, esse cabelão, como é que faz esse cabelão? Guria, tá? Tu tem um nicho diferente, mas essa peça aqui vai te agregar esse conhecimento do cabelo que tu vai poder aplicar pra outras peças. Então, agrega conhecimento. O cabelo da Vera, né? A Verinha, eu te falei que ia trazer a Verinha, a Vera G tá lá em cima. Mostrei foto, né? Da Chloe com a Vera G hoje de manhã. Ó, então, o cabelo da Vera também te agrega conhecimento aqui. Esse cropped dela que é feito o top down. Deixa eu... Com licença, Vera. Vou tirar aqui o salopete dela pra te mostrar. Esse cropped dela que é top... Ela tem um bico. Guria, ela tem um bico. É mais fofa. Esse cropped dela aqui é tecido em, ó, uma, duas, três, quatro carreiras. Quatro carreiras, tu tem um cropped. Tá vendo que vai... Top down, cima e embaixo, não tem nem costura. Vai agregando conhecimento e tu vai subindo níveis de técnica nos amigurus. Então, também é uma excelente escolha. Ai, Mari, mas não tá muito assim na minha área de atuação. Eu tenho já, mas não encaixa muito bem as bonecas, maravilhosa. A arte de manhinha... Ai, gurias, tu não consegui ler. Artes de manhinha. A arte de manhinha, tá falando. Melvin também, uma delícia de fazer. Exatamente. E o Melvin, minha linda, ele é recheado de técnicas também, tá? Também tem as pernas articuladas, a orelha dele que é forrada, o corpinho, a forma de fazer com o pescoço marcado. São coisas que vão acrescentando técnicas aí pra ti. Então, por mais que tu não tenha, não esteja atuando em nichos, né? Que se encaixem essas peças. Por exemplo, a Nina e a Verinha, né? Porque o Paçoca, como eu te falei, ele é universal. O Melvin também é universal porque é um coelhinho fofo, né? Dá pra qualquer situação tu presentear com um coelhinho fofo. Então, é uma peça universal. Mas a Vera já, não. A Nina também não. Precisa ter um pouco mais, né? Mais voltado pro lado feminino ali. Mas ainda assim, ela é válida pra tu tecer porque vai acrescentar técnica pra ti. Vai acrescentar conhecimento. E aí, tu tem elas como pronta entrega porque tu vai tecer pra aprender, tá? Tu vai crescer pra te aprimorar, pra te aperfeiçoar e tu fica com essa peça para vender. Então, é quase como se tu estivesse recebendo pra aprender, recebendo para crescer. Então, essa é a terceira forma de escolher as peças pra pronta entrega. Vamos revisar? Então, a primeira delas é conhecendo e dominando a tua área de atuação, o teu nicho. E aí, então, conhecendo os comportamentos e tendências desse público. Aí, tu vai assim, ó, super, super tranquila. A segunda forma, quando tu não conhece a tua área de atuação, é, então, buscar peças universais. Peças que vão agradar a todos, todos os gêneros e todas as idades. E a terceira forma, então, é escolher peças que vão te agregar conhecimento. Peças que vão te ajudar a elevar o teu nível técnico, né? E aí, essas peças, então, ficam prontas e tu pode, assim, vendê-las. Então, não desperdiçando nem o material e nem o teu tempo traz dinheiro de volta, tá? Vou ver mais perguntas aqui agora. Eu preciso baixar meu tom de voz de novo, porque eu começo a falar um montão. Amigo, 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 Amigo está falando aqui. É bom ter de tudo um pouco a pronta entrega e a gente cobra mais barato por eles? Então, essa é uma dúvida que apareceu aqui algumas vezes, tá? E não, a primeira coisa, por que que tu vai cobrar mais barato por uma peça que está a pronta entrega? Não faz o menor sentido. Porque, assim, o Paçoca, estando a pronta entrega, ou ele sendo feito por encomenda, ah, eu quero um Paçoca, não tenho a pronta, beleza, eu quero um Paçoca, eu vou esperar. A pessoa vai esperar pela peça, né? E aí, eu vou cobrar mais caro dela? Não. Sabe qual é a situação em que eu cobro mais caro da peça? Eu cobro mais caro quando a pessoa pede para mudar alguma coisa. Ah, não, então, olha só, eu gostei do Paçoca, mas a gente pode fazer ele com as orelhas maiores? Ou a gente pode fazer ele com a orelha aqui do lado? A gente pode fazer ele com as orelhas dobradas? A gente pode fazer ele com as pernas fixas? A gente pode fazer ele com um rabo de dois metros porque eu quero enrolar na minha cortina? Sei lá, entende? Porque é permitido isso, né? A gente pode dar essa liberdade para o cliente. Então, se ele precisar mudar essa receita, mudar a forma com que o Paçoca é tecido, aí eu cobro mais caro. É uma peça personalizada, a pessoa manda foto e aí eu faço a boneca de acordo com as características da pessoa, diferente da velhinha, né? A velhinha quer mudar a cor de cabelo, não é a personalização, é só uma escolha, certo? Então, é a mesma coisa, o Paçoca, vai tecer outro Paçoca amarelo, beleza, a receita é a mesma, não vou ter um trabalho a mais para isso, então não faz sentido cobrar a mais também. A única forma que eu cobraria menos das peças a pronta entrega é fazendo uma ação, uma promoção, né? Para alguma data, eu tenho lá algumas peças que estão, e eu quero girar esse material que está lá, eu quero girar esse ativo, né? Porque peças prontas são ativos, são dinheiro que vão entrar, então eu preciso tirar, eu quero comprar mais material, eu quero fazer um investimento para uma nova coleção que eu estou programando, então eu preciso comprar fios e eu quero fazer esse giro, eu quero fazer um agrado para os meus clientes, meu ateliê está de aniversário, eu estou de aniversário, é véspera de dia das crianças, eu quero movimentar, Gerar essas vendas, aumentar o pico de vendas do meu ateliê, então o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma promoção, mas uma promoção com motivo, não só para você entender eu vou liquidar a peça, botar num balael, não, eu vou gerar uma conversa, eu vou gerar uma história em volta disso, como eu te falei, aniversário do ateliê, ó, o ateliê está fazendo sete anos, então eu vou fazer uma super promoção para as minhas clientes fiéis, e antes de eu trazer para o perfil, eu vou falar direto com as minhas clientes, direto com elas, esse é um assunto que a gente pode falar se tu quiser depois de pós-venda, tá? Isso é um pós-venda, eu vou falar direto com as minhas clientes primeiro, depois eu trago a tona aqui para as redes sociais, então essa é a única situação que eu venderia as peças à pronta entrega com o valor abaixo do que eu cobraria, é normal, né? Sabendo, ah, eu fiz lá toda a ficha técnica da peça, botei lá na planilha de precificação automatizada da Universidade Amigurumi e saiu aquele preço lá, eu só vou vender abaixo daquele preço nessa situação, quando for uma ação promocional por conta de algum evento que eu criei, né? Seja porque eu quero fazer um agrado com os meus clientes, seja porque eu quero fazer um investimento no meu ateliê sem tirar dinheiro do bolso, sem fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer dinheiro e aí então eu faço esse investimento, não faz sentido cobrar mais barato por peças à pronta entrega, até porque é uma vantagem para a pessoa essa peça à pronta entrega, pensando aqui, valeria até cobrar mais caro, por quê? Ela vai querer aquela peça, tu vai embalar aquela peça, ela vai receber aquela peça muito mais rápido do que se ela fosse fazer uma encomenda, entende? É importante a gente pensar toda essa mecânica, a gente pensar tudo isso como funciona, eu levei o mesmo tempo para tecer esse paçoca, o mesmo tempo que eu vou levar para tecer uma encomenda, eu levei para tecer esse, então não faz sentido, eu gastei os mesmos materiais, o mesmo tempo, a mesma receita, o mesmo processo, por que eu vou cobrar menos? Não faz sentido, isso é a gente diminuindo o nosso próprio trabalho, só se for uma questão de uma ação dessa, combinado? Baixa renda, nós podemos trazer para uma live todo dia, peças para baixa renda, o que vocês acham? Se a gente tiver que enviar para outra cidade, cobre o frete, cliente sempre paga o frete, sempre, sempre, sempre. Nem sempre, Camila, a Camila está falando que em cidade de baixa renda, melhor focar em peças rápidas de tecer e que usem pouco material, nem sempre, Camila, a gente pode falar sobre isso, tá? É uma excelente estratégia, mas nem sempre essa é a única alternativa, tem sim como a gente trazer peças mais elaboradas para peças para público de baixa renda, tá? Vamos falar sobre isso mais para frente. Que bom, amada. Beijo, Camila, obrigada, é isso mesmo. Bora clicar no coração porque além de entregar para mais gente, eu fico, aqui ó, o coraçãozinho, fica quentinho de ver esse monte de coração subindo. Obrigada, Camila, beijo para ti, amada. Então, assim, vamos lá. A Dona Nica está perguntando aqui, qual a melhor forma de divulgar as peças à pronta entrega? Então, essa questão da ação promocional que eu te falei é excelente para divulgar as peças à pronta entrega, mas ela é pontual, não é uma coisa que tu vai ter para todo sempre, né? É preciso ser pontual para ser realmente promoção e para chamar atenção nesses eventos específicos. Prédia das Crianças, pré-natal, pré-datas, funciona muito bem. E aí, tu vai chamar para antes, antes do que as pessoas estão pensando em comprar peças. Agora, por exemplo, estamos em agosto, já dá para fazer uma baita ação promocional para o Dia das Crianças, para que as pessoas antecipem essa compra, para que elas comprem antes, tu oferece vantagem no preço para ela, tá? Então, vamos fazer um grande evento de Dia das Crianças, aí começa, precisamos nos preparar agora, não deixa para a última hora, porque depois é aquela correria, depois não consegue achar o que quer, blá blá blá, então eu vou fazer uma super ação aqui, olha as peças incríveis que eu tenho, uma unidade de cada só, corre, senão tu vai perder, vai ficar sem ou vai pagar mais caro depois, sabe assim? Movimenta as pessoas antes, peças para Natal também, comecinho de novembro, e bota a data limitada para isso, 15 dias de ação é o máximo, senão as pessoas cansam e começam a perder valor também, aquilo que tu tem, tá? Então essas ações são uma excelente forma de divulgar peças à pronta entrega, outra forma é o teu próprio perfil, usa e abusa dele, o teu perfil é a tua vitrine, e aí tu vai especificar, na hora que tu fizer uma postagem, tu vai fazer, vai botar lá na legenda e tu vai botar peça única à pronta entrega, envio em tantos dias, envio em 24 horas, envio imediato, isso chama atenção das pessoas, quem está procurando uma coisa para agora, vai sim então, te buscar e vai chamar a atenção dela, outra coisa, os teus stories é uma forma poderosíssima de tu fazer essa venda, fazer essa divulgação, então tu vai lá e faz os teus stories, fala que é uma peça que está pronta entrega, enaltece essa peça, é como uma peça especial, é uma peça única, afinal, ela é uma peça única, por mais que eu teça mais um paçoca, esse é o único com esta cor e a disposição à pronta entrega agora, enaltece que a entrega é imediata, se tu tem a disponibilidade de fazer essa postagem amanhã, entrega em 24 horas, postagem em 24 horas, enaltece isso, tem algum presente para agora, já quer te programar e garantir o presente, então essa peça é especial e tu fala o porquê essa peça é especial, quem é que essa peça atrai, isso ajuda muito tu conhecer o teu público, mas não conhece, fala, ó, paçoca é uma peça universal, tem um menino para presentear, ele vai amar, uma menina não vai desgrudar, um adulto que ama gatinhos vai ser maravilhoso, para tua namorada vai ser perfeito, para tua esposa, guri, vai se derreter, consegue compreender que tu consegue chamar a pessoa e mostrando para ela, não fala de fio, quer falar de tamanho, ok, porque é importante para depois para a pessoa saber mais ou menos o tamanho, mas se tu estiver pegando ela, já vai ter uma noção, faz uma ficha técnica depois, né, filme polergênico, não gera bolinhas, tantos centímetros, mas na hora que tu for falar, atrai essa pessoa para as características de fofura dessa peça, quem é que vai se atrair para ela, qual é que ela é presente ideal para quem, para qual situação, tá, então isso é uma excelente forma, faz lá nos teus stories e aí bota depois nos destaques, as peças a pronta entrega, tá, se tu botou no feed, vendeu, depois tu faz assim, enche a boca, bota em caixa alta, antes toda a legenda, é vendido, não muda lá para dizer, ah, não está mais a pronta entrega, vendido, aceito encomendas, tá, que aí tu vai inclusive mostrando que as suas peças vendem sim, isso vai gerando confiança nas pessoas, é, qual outra forma de divulgação, né, a Marilene, vai ensinar algum amigurum, gente, tem vários, Marilene, lá no canal tem mais de 40 passo a passo, e o Paçoca faz parte da Fofolândia, o clube de amigurum mais fofo desse mundo todo, tem vídeo aulas ensinando ele a fazer, daqui a pouco tu vai ter novidades, tá, estão me pedindo um montão, né, sobre a Fofolândia, querem fazer a Melinda, a Nina, o Melvin, a Bia que está escondida aqui atrás, né, a Vera G, a Verinha também, todos eles fazem parte da Fofolândia, daqui a pouco eu vou te trazer novidades, tá bom? Maravilhosas, crianças, isso mesmo, a Krika, boa tarde, fiz um Instagram só de amigurumi, tenho que vender para fazer o curso, exatamente é isso, o Instagram só para os amigurumis, pensa no Instagram como a tua vitrine, tá, é ele que tu vai utilizar para divulgar as tuas peças à pronta entrega, outra forma de divulgar em grupos de WhatsApp, minha linda, os grupos de WhatsApp são maravilhosos, os grupos de Facebook que são relacionados ao teu nicho também, são ótimos, ler as regras, ver se é permitido divulgar, se não for permitido, então não faça isso, busca grupos que permitem isso, tá? Então traz as peças à pronta entrega, grupo de escola, né, dos filhos, funciona muito bem, fala, tem umas peças aqui, a pronta entrega para presente, e bota lá o teu catálogo, bota lá um PDF com as fotinhos ou então manda para os destaques dos teus stories que vai te ajudar um montão, tá? Paçoca é uma fofura, né, minha aluna amada, ele é mesmo. Quem é que está dizendo que é fofo aluna aqui bem faceira? Ah, desmainha, ai, é sim, fofo aluna amada, que coisa bem boa, ó, parece que todas essas fofuras têm acesso ao passo a passo de cada um deles, que coisa linda, vamos ver aqui, então, a Lilian está perguntando, quantidade de estoque que seria bom para deixar à pronta entrega mais ou menos, curia, isso, não existe um número certo de peças à pronta entrega, depende da tua demanda, tu vai saber, mensagem da Clara me aparecendo aqui no meio da live, esse eu posto com uma coisa dessa, então, tu vai descobrir isso, é, ah, deixa eu só te responder a Camila aqui, prof amada, podemos usar as fotos da fofolândia para divulgar? Pode sim, desde que diga que essa receita está disponível, tu não pode fazer com que essa foto seja tua, sabe, Cami, porque senão, o que que vai acontecer? Por mais que a gente siga uma receita, eu mesmo, seguindo a minha própria receita, a peça não é igual, o artesanal é diferente, depende do nosso tempo, depende do nosso humor, depende da nossa disposição, a peça tem certas diferenças, é ou não é verdade? Então, se tu usa, primeiro que por direitos autorais, a foto tem o meu direito autoral, certo? Ela foi feita por mim, então, seria como uma enganação para as pessoas dizer que aquela foto foi tua quando não é, quando ela é minha, mas, e aí, outra, gerar essa expectativa de ter uma peça igualzinha, 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 quando não vai sair igualzinha, 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 que nem a nossa, fica igualzinha, igualzinha, não é verdade? Então, receita disponível, essa peça é disponível para encomenda, tá? Então, fazendo isso, pode sim, aproveita para me marcar, para eu encher de amor, eu vou guardar lá na minha pastinha do amor, tá? Quando tu me marca. Então, ó, a Ana falando, já fiz peça no mesmo dia e saiu diferente, tamanho principalmente, não é, Ana, sai, beijo para ti, amada, sai diferente, porque é a nossa tensão de ponto, é a nossa, o nosso amor oscila durante o dia, não oscila durante o dia, a nossa mão responde, é a gente, a peça é a gente, gurias, é a extensão da gente, então sai diferente sim, por isso que eu te aconselho, desce os dois bracinhos, um depois do outro, uma orelhinha depois da outra, uma perninha depois da outra, para não dar diferença, por isso, tecer um bracinho de manhã e tecer o outro bracinho da noite, vai dar diferença, então, é por isso, tá? Por isso que eu digo, então, usa como a referência, mesma coisa, os ursinhos carinhosos, mais lindos do mundo, amigurumísticos, tu for usar, se a Ana permitir, usar as fotos dela, né, para fazer a divulgação, receita disponível, aceito, encomendas, tá? Para não acharem que é o ursinho da Ana que tu está vendendo, né, minha amada? Então, a quantidade de estoque, tu vai saber ao longo, maravilhosa, maravilhosa, Camila, tu sabe, né, tu sabe que eu sou fozoca, fico lá só te atando, maravilhosa, perfeito, isso mesmo, então, a quantidade, tu vai ver ao longo da tua dinâmica, eu não te aconselho ter muita peça, não te aconselho ter muita peça disponível, tá? Por quê? Porque isso vai te dar uma angústia, isso vai te dar um nervoso, especialmente no início, se tu não tem essa noção ainda de quantidade de peça, é porque tu está começando agora, então, não tenha muitas peças, não exagere na quantidade de peças, porque senão tu vai te sentir uma acumuladora de bichinhos e bonecas, tá? Por mais que tu esteja gerando isso, exatamente, essa é a graça, Thaisa, essa é a maravilha dos amigurumis, tá? Então, eles serem diferentes, né, eles serem únicos, cada um tem a característica própria, só pra não ficar voando aqui, exatamente, eu amo isso, amo, mas a gente precisa ter o cuidado com o que a gente vai passar pras pessoas, porque as pessoas estão muito bombardeadas com as peças de molde, né, de forma, de indústria, então a gente precisa educar elas dessa forma também, a amar essas diferenças, a amar essas indústrias, individualidades, assim, então, se tu tá querendo saber qual é a quantidade de peças, é porque tu é iniciante, se tu te atolar de peças, tu vai passar nervoso aí, porque precisa de estratégia pra vender, né, precisa ter esse movimento pra conseguir vender as peças, e se demorar, tu vai começar a ficar angustiado, e não vai querer tecer mais, pra não acumular lá nas outras, tá, então faça o mínimo, porque, porque, assim, todo mundo, universalmente, todo mundo que começou com os amigurumis, já teve peças a pronta entrega, porque, tu precisa tecer pra aprender, não é verdade? precisa tecer pra aprender, não tem como, tu precisa tecer as tuas peças, então, vai tecer as peças, antes de ter a encomenda, e aí, tu vai ter essas peças que tu teceu pra aprender, pra vender, tá, então, pensa nisso, aquilo que eu te falei, pega as peças que vão te acrescentar, em técnica, e aí, tu traz elas, pra deixar a pronta entrega, e aí, tu vai movendo a movimentação, ah, olha só, a Nina, né, a Nina é uma peça que, sai, que é uma beleza, guria de verdade, a Nina vende muito, 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 a Ana parou de contar, quando chegou na 15, não foi, Ana? Vendeu a Nina número 15, parou de contar, porque, né, deu, já contei, já extrapolou, então, ela vende demais, quer deixar a Nina, a pronta entrega, deixa a Nina, a pronta entrega, mas deixa uma Nina, a pronta entrega, não precisa deixar duas Ninas, a pronta entrega, tá, porque essa foto, inclusive, da Nina, a pronta entrega, vai te ajudar, a trazer, essa, essa vontade, vai fazer o post, né, e aí, ela vai fazer essa postagem, e, tu vai fazer essa postagem, e vai chamar a atenção, aceita, encomenda, vendeu essa Nina, faz outra Nina, escuta essa pessoa que comprou a Nina, e vê, tu gostou do cabelo branco, tu gostaria de outra cor, como é que é, conversa com as pessoas, né, e, ou até na postagem que tu fizer, oh, a Nina é linda, cabelo branco, tu faria ela de outra cor, gostaria de ver ela de outra cor, escuta as pessoas, faz uns stories falando também, e aí, a próxima Nina, tu programa TCL, com o cabelo de outra cor, com todas as peças, tá, com o Paçoca, isso também funciona, chama as pessoas, para falar sobre as cores, e programa a próxima peça, que tu vai tecer, com essa cor, que foi a mais votada, a mais, abre uma enquetezinha, e chama as pessoas, para conversar contigo, e vai direcionando, porque aí, tu vai conhecendo, o teu público também, qual é a cor que eles preferem, qual é a textura, que eles preferem, tu prefere bichinhos, ou bonecas, começa a conversar, e tu vai programando, então, essas próximas peças, a serem tecidas, tá, eu tenho certeza, que tu começando, a postar as peças, a pronta entrega, vai sim, tu vai sim, gerar encomendas, a partir, dessas peças, de pronta entrega, tá, fazendo certinho, aplicando as estratégias, tu vai gerar encomendas, e aí, vai chegar uma hora, que tu nem vai ter tanto tempo, para fazer a pronta entrega, tá, a G usa, por quanto daria, para vender a Nina, tenho dificuldade, de precificar, te prepara, para entrar na próxima turma, da Universidade Amigurumi, porque lá, eu te ensino, toda a precificação, e ainda, te dou uma tabela, uma tabela, uma planilha, de precificação, automática, sim, automática, só bota lá, a ficha técnica, que está lá, desenhadinha, a ficha técnica da peça, e vai sair o preço, certíssimo, lá depois, tá, e, então, só que a Nina, tu, como se eu te dar uma ideia, tá, a Nina pode ser vendida, tranquilamente, a 150 reais, dá para vender por mais, dá, mas 150 reais, tu vai, tranquilo, não vai nem, a cliente não vai nem chiar, não é, não, não vai nem abrir o olho, dá para vender por 250, mas por 150, vai tranquilo, tu tem um excelente lucro, tá, a Nina é essa aqui, ó, Mica, essa fofura aqui, ó, essa bailarina linda, cabeluda, que faz parte da fofolante, eu também, vamos lá, então, tchururú, tchurú, tchurú, aqui, 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 a Lili, medo da pronta entrega, encalhar versus monotonia da encomenda, porque não podemos fazer o que queremos, como equilibrar isso? Pois é, a encomenda, ela nos gera uma certa, um certo engessamento, amanhã a gente vai conversar sobre encomenda, tá, já te prepara para estar aqui comigo a uma hora, e aí, a gente fica à mercê dos clientes, né, essa é uma característica, e essa é uma vantagem da pronta entrega, que quem escolhe as peças a tecer, somos nós, eu, agora eu quero tecer uma boneca, eu vou lá e escolho qual é a boneca, eu vou tecer a princesa Rose, eu vou tecer a Melinda, vou tecer a Vera, né, vou tecer a Nina, vou tecer a Bia, vou tecer a Camila, qual boneca que eu vou tecer, eu posso escolher, quando encomenda, quem é que escolhe, quem escolhe, a Vitória Jaqueline, verdade, não vendo abaixo de 150, a Nina, sou aluna amada, tudo uma fundadora, eu sei, Vitória Jaqueline, babo, e sou fã, e abano, ó, lá pro alto, porque esse foguete decola, né, amigurumeira de sucesso mesmo, minha aluna amada, que coisa bem linda, obrigada, é, e aí, a pronta entrega, quem escolhe sou eu, eu que vou escolher as peças, então eu tenho essa liberdade, de, da vazão, a minha criatividade, né, de poder ser guiada, pelo meu desejo de tecer, quando a encomenda não, eu fico a merceia do cliente, então ele está perguntando, como é que, é, vai quebrar esse medo da peça, a pronta entrega, a encalhar, né, ou vou gastar o meu tempo, investir o meu tempo, tecendo uma peça, que, e se ela não vender, eu posso usar esse tempo, pra encomenda, e a encomenda, eu sei que vende, então a primeira forma, de tu tirar esse medo, de, da peça a encalhar, é tu ter o teu estudo, da tua área de atuação, e tu ter o teu estudo, na, do comportamento, e tendência, dessa tua área de atuação, tu tendo esses estudos prontos, dificilmente, essa peça vai encalhar, porque tu vai entender, quem é essas pessoas, quem é esse universo, que tu tá inserido, como é esse universo, que tu tá inserido, ou seja, a tua área de atuação, e o teu nicho, e quem são essas pessoas, que estão lá, pelo que elas se interessam, não tem aquela, aquela, aquela brincadeira, né, aquele meme, é do, do Globo Repórter, o que são, é quem são, onde vivem, do que se alimentam, é mais ou menos isso, tu vai entender, quem são essas pessoas, e o que elas desejam, pelo que elas se interessam, e aí, tu vai juntar duas coisas, tu vai ter o teu desejo, né, tu vai ter o teu desejo, de ser realizado, é uma boneca, vou tecer uma boneca, tá, mas o meu público, se interessa pelo que? Uma boneca, mais lúdica, uma boneca mais imaginativa, tipo a princesa rosa, aqui, que ela é toda rosa, cabelo rosa, ela tem coroa, ela tem um vestido de tule, e tudo mais, ou, ah, o meu público se interessa, pelas bonecas mais, é, realistas, é umas bonecas mais, vida, assim, gente como a gente, sabe, como a Vera, né, ou então, gosta de boneca, mas gosta de bichinhos também, que daí seria a Melinda, que entraria nesse universo, então, eu consigo direcionar, eu sei o que as pessoas gostam, eu sei o que elas vão querer, e aí as cores entram nisso também, sabe, então, tu vai aliar essas duas coisas, e aí, com isso, tu vai com mais segurança, outra forma, então, de tu tirar um pouco desse medo, né, de, da peça ficar encalhada, é justamente tu interagir com o teu público, ai, mas, mas, eu não gosto de aparecer, não precisa aparecer, tu pode interagir com as tuas mãos, bota lá, compra um tripé de mesa, esses baratinhos que vendem no camelô mesmo, sabe, é uma base, inclusive, é um dos que eu estou usando aqui hoje, eu tenho, ó, beleza, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tripés, eu tenho oito tripés aqui, só, coisa básica, eu estou usando o mais baratinho hoje, tá, porque o Instagram, Instagram, Instagram é bom, né, pro Instagram é o que melhor funciona aqui na minha mesa, então, esses baratinhos de mesa, ele tem uma bolinha embaixo, ele parece um microfone, sabe, tem uma base, fortinha assim, e aí tem a parte do telefone, depois se quiser eu posto nos stories pra tu ver, usa esse tripé, e aí interage com as tuas mãos, e fala, e pega a peça, e conversa com as pessoas, olha, eu quero trazer uma coisa diferente, eu estou pensando em fazer assim, e aí tu conversa com ela, a tua ideia principal, tu gostaria disso, que como é que seria esse uso, sabe, e permeia esse universo, por isso que eu digo que é tão importante tu conhecer as pessoas, tu saber pra quem tu vai vender, ou imaginar pelo menos, ah, é tutor de pet, como no caso da Liliane, é o tutor de pet, o que que esse tutor de pet vive, qual é esse universo dele, o que que interessa quando o relaciona, ele se relaciona com o pet dele, do que que ele gosta, o que que ele gostaria, ele gosta de ter o pet dele, transformado em amigurum, mas o que mais, o que que tem dentro desse universo, ele gostaria de uma bolsa, ele gostaria de uma sacola, ele gostaria de uma fantasia, pra botar em cima do bichinho dele, pro bichinho carregar, um enfeite pra coleira, tipo um mini, né, uma versão mini, pra ficar pendurada na coleira, e aí fica aquela coisa divertida, ou é uma coisa mais séria, uma coisa mais chique, uma coisa mais, né, mais assim, única, é um enfeite pra casa, alguma, entende, alguma coisa assim, então tu vai ter que entender esse universo, pra tu então, trazer essas peças, que interessem realmente as pessoas, por isso é tudo, gurias, é tudo sobre pessoas, de verdade, não sei se eu já te falei isso antes, mas agora eu estou te falando isso, lá na Universidade Amigurum, a gente fala sobre isso, mas eu não sei se eu falei abertamente, é tudo sobre pessoas, porque as pessoas vão comprar as tuas peças, é pra elas que tu faz, então pensa nas pessoas, toda vez que eu teço uma encomenda, que eu sei quem é a pessoa específica, eu não simplesmente conto pontos e carreiras, eu paro, enquanto eu estou tecendo a peça, eu estou orando pela vida dessa pessoa, eu sempre busco, né, conhecer mais dela, quando eu estou, ah, quem é que vai ser, quem é que é o presenteado, qual é que é o motivo, quantos anos tem, procuro conhecer mais dessa pessoa, então quando eu teço, eu imagino a vida dela, eu imagino a minha peça, né, sendo tecida, sendo, que eu estou tecendo agora, chegando lá, em mãos daquela pessoa, fazendo parte da vida daquela pessoa, eu imagino a minha cliente, indo lá, entregando, então eu oro pelos dois, pelas duas vidas, e pelas famílias, estendidas ali, e com isso a gente vai gerando uma conexão, uma conexão mais profunda, quando eu teço uma peça, a pronta entrega, eu imagino, quem é que vai, eu oro também, não direcionada, né, porque eu não sei quem é que vai acabar comprando essa peça, mas eu estou pensando, pô, que essa peça traga alegria, que essa peça traga amor, que essa peça possa fazer parte de momentos especiais na vida dessa pessoa, né, que ela consiga, ah, se for pra brincar, que seja muito abraçável, que traga uma conexão, que traga memórias boas, se for pra decorar, que faça parte desse ambiente, entende? Então é tudo, tudo, tudo sobre pessoas, se a gente entender quem são essas pessoas, guria, não tem o que te pare, não tem peça que fique encalhada por aí, tá? E aí, de novo, aí ficou nervosa, ficou angustiada, que teceu um monte de peça e as peças não saíram, aí a parte, entra a parte das promoções, essas promos pontuais, que tu vai trazer, então recolher todas essas peças que ficaram aí e não venderam naturalmente, né, e tu vai trazer essas promoções pré-data, ou promoções específicas, já do teu aniversário, aniversário do ateliê, dia do cachorro, dia do dentista, dia de acordo com o teu nicho, tua área de atuação, tu vai trazer, então, enaltecer essa data, né, e mostrar vantagem, sempre mostra as vantagens da pessoa estar comprando contigo e naquele momento específico, a pronta entrega é envio imediato, né, a pronta entrega, a peça já tá ali, tu já sabe qual é a peça que vai sair, tu sabe como a peça vai estar, né, sendo feita, é amor que tá sendo levado, é uma peça única, né, peça única e exclusiva e tá ali. Ah, Eliane, posso pedir uma entrada no caso de encomenda? Deve, Eliane, nós vamos falar sobre isso amanhã, deixa eu tô perguntando na caixinha de perguntas de amanhã, tá, que amanhã a gente vai falar sobre encomenda. Maravilhosa, Marilene, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, a Ana, o amigurumi só pode ser com linha específica? Ana, a nossa primeira live de todo dia foi sobre fios, procura aqui no perfil depois que tem falando sobre fios a fundo com fios e amigurumis, tá? Deixa eu ver aqui, se tem mais alguma pergunta, nós estamos falando hoje sobre encomendas? Não, amanhã é sobre encomendas, nós estamos falando hoje sobre pronta entrega, tá, minhas lindas, tô buscando juntar os assuntos assim pra ficar bem específico, pra gente poder tirar ao máximo de dúvidas sobre esse, tá? Andressa, prof, como escolher o nicho? Andressa, tem live também sobre o nicho, live de todo dia, procura aqui no perfil, live de todo dia falando sobre nicho, procura lá e assiste que tem um monte de dúvidas, monte de dúvidas, um monte de técnicas e estratégias sobre isso, mas tu quer aprender a fundo, a fundo, a fundo mesmo, vai lá e assiste essa primeiro, vem pra Universidade Amigurumi, te prepara quando abrir a nova turma, porque tem aula com técnica, com exercício, com tudo, tudo, tudo certinho, eu te ensino, tá? Enquanto isso, assiste a live todo dia de nicho. A Universidade Amigurumi tá perguntando, excelente pergunta, essa é bem permeável, tá? Permeável? Não é permeável, permeável é o que passa água, né? Bem pertinente, trocando as palavras aqui, bem louca. Mari, qual a melhor forma de armazenar todos os amigurumis que estão sendo feitos para a pronta entrega? Perfeito, precisa sim armazenar da maneira correta para garantir, né? Fugiu a palavra de novo, guria, vai sair, a integridade das peças, então precisa sim se preocupar, excelente, essa sua preocupação. tu precisa manter em um lugar arejado e precisa manter protegida de poeira. O que que eu gosto muito para fazer, e não só os amigurumis a pronta entrega, eu tenho muitos desses, sacudida, eu tenho remoto aí, né? Eu tenho muitos desses saquinhos aqui de organza, porque eu gosto, aqui minha fibra tá aqui, minha fibra que fica à mão, eu tenho então, enquanto eu estou tecendo a peça, né? As partes da peça, eu deixo aqui as pecinhas da peça, né? Bichinho boneca, fica armazenado no saquinho de organza, e as peças da pronta entrega também é excelente tu guardar no saquinho de organza. Por quê? O saquinho de organza, ele protege da poeira, mas ele deixa ventilar a peça. A peça não vai ficar abafada, e com isso não vai ficar com cheiro de guardado, e nem gerar o mofo, né? Se deixarem muito abafada, um saquinho de plástico, não é aconselhado ficar por muito tempo, porque pode gerar essa umidade, e aí então o mofato, a peça ou ficar com mau cheiro. E aí, se tu tiver disponibilidade de deixar numa prateleira, que ventile e aberta, ótimo, é a melhor forma, tá? No saquinho de organza, em uma prateleira aberta, mas ele não tem lugar, eu tenho uma gaveta, é dentro do guarda-roupa, e tudo mais. Então, eu te aconselho, ó, saquinho de organza, e aí tu bota aqueles saquinhos, ou aqueles sachês, né? Ou então aqueles pautezinhos, sabe? Umas caixinhas, que tem antimofo também, são justamente para dentro do armário. Procura colocar, então, coisas que absorvam a umidade, e que a umidade não vá pra peça. Óbvio, que se tu mora em lugares úmidos, mas se tu mora num lugar seco, mora em Brasília, não vai precisar se preocupar com umidade, porque umidade não tem, né? A gente precisa acrescentar umidade no ar, sei que eu já morei lá. Mas então tu vai trazer, se quer deixar um cheirinho agradável, pra não ficar com cheiro de guardado também, bota um sachê de cheirinho por perto, não muito perto, pra não ficar com cheiro na peça, eu não gosto de peça com cheiro, tá? Porque vai que a pessoa não gosta do cheiro, vai que a pessoa é alérgica e tudo mais. Então, bota o cheirinho lá, pra que então fique com o teu guarda-roupa, a tua gaveta ou a caixa onde tu guarde, fique com esse cheirinho agradável e suave, tá? Então, ó, saquinho de organza, deixa a peça lá num lugar ou arejado, ou então com um antimofo, ou então com um cheirinho gostoso, se não mora num lugar úmido. Minha linda do meu coração, hoje falamos na nossa live de todo dia sobre peças à pronta entrega, amigurumis lucrativos à pronta entrega. Vamos dar uma recapitulada aqui, então? O que é que tu precisa saber sobre a pronta entrega? A pronta entrega são aquelas peças que estão prontas para encomenda, encomenda não, para comprar, né? A pronta entrega, prontos para serem entregues. Tá lá, tu teceu sem ser encomenda, teceu porque tu escolheu aquela peça, tu foi lá e teceu sem ter clientes em vista pra ela, tá? Como é que se escolhe essas peças? A maneira mais certeira de escolher uma peça é conhecendo a tua área de atuação e comportamentos e tendências relacionados, né? a essa área de atuação, entendendo o teu público. A segunda forma é para escolher peças universais, como o Fofo do Paçoca, a Tati Tuga, que está ali em cima, o Melvin, né? O Polar, que é uma inglesa? Não falei do Polar, como é que não falei do Polar? O Polar, esse ursão maravilhoso aqui, todos eles fazem parte da Fofolandia e são peças universais. Uma peça universal é uma peça que atrai a qualquer idade, de qualquer gênero e serve para qualquer evento, né? Serve para aniversário, serve para casamento, serve para aniversário de casamento, serve até para topo de bolo, o Paçoca serve. Faz dois, é um casal de gatinhos fazendo aniversário de casamento ou celebrando o próprio casamento, tá? Então, escolhe peças universais. A terceira forma é tu interagir com a tua audiência e buscar, então, saber o que que ela gostaria de ter de peças ali. Isso vai te ajudar um montão também, tá? Imaginar, imagina, não conheço, não sei, não sei, imagina quem são as pessoas. É tudo sobre pessoas, tudo, absolutamente tudo sobre as pessoas. Pensa nisso, tá? As cores também importam muito. Como é que armazena? Armazena nos saquinhos de organza que protege da poeira. em um lugar arejado, de preferência. Não tem. Bota o antimofo, tá? Deixa eu ver aqui para, então, recapitular e não deixar passar. Ah, como equilibrar medo da pronta entrega e a monotonia? Não se deixa levar, tá? Pelo medo da pronta entrega, pesquisa e estuda a atuária de atuação. Interage com os teus clientes para saber, então, o que que eles gostariam de ter. Como divulgar? Uri, até o feed é super poderoso para isso. Deixa bem claro que é uma peça pronta entrega e exalta as qualidades de ser uma peça pronta entrega. Uma vantagem disso. É uma peça única e envio é imediato os teus stories, conversa, fala, mostra quem pode se interessar, quais são as ocasiões em que essa peça se encaixa muito bem. Bota a ficha técnica e deixa nos teus destaques lá, criado lá a bolinha, pronta entrega. Outra forma, gerar promoções pontuais. que gera essas pré-vendas, então, né, esse pico de vendas do teu ateliê em situações pré-datas, pode ser as datas de calendário, pode ser as tuas datas, aniversário do teu ateliê, o teu aniversário, né, pré-dia das crianças, ouro sendo entregue aqui agora. Começa agora. Se tu tem peça pronta entrega e quer fazer essa promoção, já é a hora, mostrando para as pessoas que a vantagem é elas se adiantarem na compra desse presente, né? Vantagem em dobro, porque ela vai ter a peça rápido, ela vai decidir, ela não vai ficar, deixar para a última hora e ainda vai pagar menos tu dá esse super desconto. E, ó, peça pronta entrega não é mais barato do que para essas peças sobre encomenda, a não ser que seja uma peça personalizada. Beijo, minha linda. Que coisa bem boa, gurias, like vale ouro, não é? Ah, Ana, mais uma live perfeita. Amo vocês, gurias, maravilhosas. Jesus, a nossa conta é informação importante, você explica muito bem, Deus abençoe. Amém, amém, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida, minha linda. O Senhor é bom e Ele cuida da gente o tempo todo. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para transbordar, eu estou aqui para te derrubar amor e não só amor, mas estratégias, porque é possível, sim, viver cercada de fofuras, é possível, sim, ter o teu ateliê lucrativo e ser uma amigurumeira de sucesso. Guria, estou aqui, vem comigo. Ó, eu e o Paçoca, né? Fofura universal, exemplo perfeito de uma peça à pronta entrega, porque vale para qualquer situação. Quer saber da Fofolândia? Continua aqui comigo, que essa semana eu vou te dar uma excelente notícia sobre ela. Um beijo, a gente se encontra amanhã na nossa live de todo dia, às 13 horas, amanhã a gente vai falar sobre Encomendas. Até. Encomendas. Encomendas. Encomendas.